O que é esse daqui? Esse aqui é o bolo, assim não faz parte do curso, mas é um encerramento de curso e todo encerramento tem que fazer um festinho. Então foi as meninas que colaboraram e fizeram o bolo de chocolate. Bolo de chocolate, e esse aqui? Esse aqui é bolo de chocolate também, com cobertura de agostava. Esse daqui? Aqui é o rosto maracujá, ornamentado com doce, com esse gássico maracujá. Esse aqui? Aqui é doce goiaba cristalizado. Esse aqui é o doce goiaba cristalizado, só que eu já fiz os pacotinhos pra fazer os que dá as alunas. Esse aqui? Lanchinho, porque a gente só não fez o biscoito, mas fizemos o cofinho, doce barra e fizemos o lanchinho. Focada, focada, leite por fogo. Aqui dentro tem o que? Pudim, pudim de leite, estampa aqui dentro. Pudim de leite. Esse outro aqui, professor. Torta salgada. A outra também é a mesma coisa. Aí vamos aqui. Aqui nós temos três espécies, espécies de ximim com castanha. Isso é. O que mais, professor? É, geleia de goiaba. Leite condensado caseiro. Leite condensado caseiro. É, aqui, esse aqui, doce de leite com doce de banana misto. Banana com abacaxi. Doce de leite com abacaxi. Espera aí. Mamã com coco. Mamã em calma. Doce de leite com ameixa. Isso tudo foi feito agora, durante? É, uma semana. Quantos dias de duração, minha senhora? É, uma semana. Começaram segunda-feira? Começaram segunda-feira? Segunda-feira. Aqui nós temos, é, leite com leite com goiaba, né? Aqui nós temos doce de leite com ameixa. Goiaba em calda. Mamã em calda. Vanana em calda. Vanana em calda. Geléia de goiaba. São quantos itens que foram produzidos? Você sabe, assim, doce, torta? O doce do entrecasta do maracujá. Tem da melancia também. Tem. Quantos itens, professora? Rebri contou, mas eu acho que é uma faixa de 15 a 18 itens. Sorvete da melancia, né? Sorvete de fruta. O toque do entrecasta da melancia. É o sorvete esse aí? É sorvete de que é isso aí? Maracujá. Maracujá. Fora de sorvete fizeram alguma outra coisa? Cadê o sorvete? É isso aqui, professora, o sorvete? É isso aqui, deixa eu tirar foto, né? Sorvete de maracujá. Aí, fora esse sorvete, tem mais alguma coisa que foi feita aqui na geladeira? Tem mais não. Pronto, deixa eu pegar aqui só, sem mais.